Ficou muito bem definida, nós vamos acompanhando, estamos acompanhando aí os melhores momentos. Você vai ver que no primeiro tempo foi muito mais Vasco do que Cruzeiro. Cruzeiro estava jogando por uma bola, fechadinho ali atrás. Se sobrasse uma bola para o seu contra-ataque, ele iria tentar fazer o seu gol. Toda hora o Vasco estava chegando. E veio o contra-ataque que o Cruzeiro tanto queria. Não veio organizado pelo Cruzeiro. Ele sai de uma reposição de bola do Fernando Praes para o Eder Luiz, que não consegue dominar a bola. A jogada vai pelo lado direito do ataque do Cruzeiro. Sobra para o Montijo, 1x0. O Cruzeiro vai para o primeiro tempo com essa vantagem. O Vasco foi melhor no primeiro tempo? Foi. O Vasco teve mais domínio de bola, jogou mais no campo do Cruzeiro do que o Cruzeiro no campo do Vasco. Mas o Vasco não jogou para transformar o Fábio no melhor em campo, correto, Júlio? Não teve isso. O Fábio não foi tão exigido assim. O Júlio não ficou várias vezes dizendo, defendeu o Fábio, o Fábio faz milagre. Não houve isso. Quando começa o segundo tempo, o Vasco naturalmente ofereceu espaços à equipe do Cruzeiro. E talvez, Júlio, essa tenha sido a grande diferença. O Cruzeiro, quando teve as suas oportunidades... Foi objetivo. Foi objetivo. Soube aproveitar todas as oportunidades de maneira muito precisa. Enquanto que o Vasco, quando teve algumas oportunidades, não teve a mesma precisão. O segundo gol do Cruzeiro, eu considero, depois o Antero, o Gustavo, o Edinho, podem falar aí. Mas eu considero o gol mais bonito do campeonato até agora. Sai de uma jogada do melhor em campo. O Montijo, que não chega a ser uma novidade. O Cruzeiro fez 2x0 e poderia ter administrado melhor até isso, se não sofresse praticamente na sequência. Um gol que recolocou o Vasco em jogo, deu ao Vasco novamente mais posse de bola, deu ao Vasco mais ocupação do campo do Cruzeiro. Mas não deu ao Vasco precisão e pressão. Por isso o Cruzeiro venceu esse jogo. E o Montijo é o que dá para... Nesse esquema que armou o Paulo César, a gente viu aí esse gol que você comentou do Wellington Paulista. Nesse esquema com três volantes que armou o Celso Rotti com o Charles Leandro Guerreiro. Para o Montijo jogar. Para o Montijo jogar e ele jogou. Para o Montijo jogar e ele jogou. Ele foi um jogador que não participou da partida o tempo inteiro, mas em momentos decisivos da partida ele estava lá. No primeiro gol e no toque para o Wellington Paulista fazer o que eu considero o gol mais bonito do campeonato até agora. O gol do Vasco sai. É resultado de uma saída absolutamente despropositada do Fábio. Ele não tinha nada aqui. Ele estava na Afonso Pena e se encaminhou para o Mineirão sem saber porquê nem para que estava indo para lá. Entendeu? E aí o Rodolfo diminuiu para a equipe do Vasco. Mas o Cruzeiro continuou a ser eficiente. Ficou 15 minutos suportando a pressão do Vasco. Quando saiu foi para fazer o terceiro gol. Você teve um Cruzeiro objetivo, preciso e eficiente. Um Vasco com mais força de bola, mas não tão preciso assim. O resultado é que o Cruzeiro é o novo líder do campeonato. Para surpresa, creio eu, até dos mais otimistas dos cruzeirenses. Que lá no início do campeonato não poderiam imaginar. O Cruzeiro está chegando à quarta vitória consecutiva. Está chegando à quarta vitória consecutiva. E chega à quarta vitória consecutiva sobre alguns adversários que estão lá em cima na tabela.